Gente, uma exposição de bordadeiras. Sabe aquelas rendas lindas que a gente ama aqui no nosso Rio Grande do Norte? Olha só, você pode conhecer e ver essa exposição de pertinho. A riqueza dos detalhes, o capricho e o cuidado dos bordados. Um trabalho que muitas vezes passa de geração para geração. A tradição do bordado surgiu no século XIX, vinda de Portugal. Mas aqui no interior do RN foi ganhando características próprias. E hoje, o bordado de Caicó tem cada vez mais destaque com relevância cultural e econômica em todo o estado. O bordado de Caicó é uma das expressões mais importantes do artesanato do Rio Grande do Norte. Nós temos 12 municípios que estão com essa indicação de procedência, que é chamado bordado de Caicó, que na verdade abrange 12 municípios do Ceridó. Além de Caicó, Timbalbo dos Batistas, São Fernando, Serra Negra do Norte, Acari, São João do Sabugi, Jardim do Ceridó e Poeira, Cruzeta, São José do Ceridó, Jucurutu e Ouro Branco. Então, todas as cidades estão com essa indicação de procedência, chamada bordado de Caicó, e tem uma relevância imensa. É um bordado conhecido não só no Brasil, como no mundo inteiro. A exposição Bordados de Caicó, 12 pontos, tradição, beleza e arte, foi idealizada justamente para ressaltar esse trabalho. A mostra conta com diversos produtos de 12 cidades da região do Ceridó. Para expor estes trabalhos, as artesãs se inspiraram na fauna e na flora. A exposição acontece na cidade da criança até o dia 11 de junho, com o objetivo de promover e comercializar o bordado de Caicó, além de apresentar novas vertentes como a moda, já que tradicionalmente eram produzidas apenas peças para cama, mesa e banho. Hoje, o Rio Grande do Norte conta com 9.680 artesãs cadastradas no sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro. Vale ressaltar que as peças do acervo não estão à venda, mas os interessados podem entrar em contato com as artesãs para encomendas. A gente espera receber todos e todas para conhecer essa linda expressão do nosso artesanato, que é o bordado.